Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o número 11 de Thomas Was Alone E... olha só! Agora tem 5 Thomas Haja Thomas Mas vamos lá, pessoal Mano, aqui tem que ser uma coisa por vez, sem pressa Parece difícil, parece muito Thomas, mas tem que ter um jeito aqui Tá? Agora aqui, beleza Foi Agora eu vou usar o Thomas Rosa aqui Maravilha Agora Thomas, amarelo Vai lá para cima agora Foi Vamos ver Agora para aí, Thomas Ó Beige aqui, ó Bom, eu vou usar o Thomas Rosa aqui agora Prende isso Ah, Thomas amarelo Quebre Peraí, calma aí, Thomas Rose Quebre, legal Olha só Ué, não vai? Tá, calma aí Aqui E... Não ainda, calma aí Não, calma Todo mundo calma aí Pra cá Tu... Para aqui até aí Parou aqui Andeu Agora sim Ó Agora foi Viu? 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 Que maravilha Agora vai todo mundo para trás do Thomas azul Aí Agora vai para o Thomas amarelo Lá em cima Lá em cima Foi Agora é o Thomas vermelho Vem aqui O Thomas Rosa vai ficar aqui Com licença, Thomas Beige Perturba não, pô Feito Sara Foi deflata Ela não até chegou perto da fonte Uma crítica O texto Ele fica... Ele é comido pela TV E agora? Como que vou entender O script aqui do jogo? Pô Fodem Como você pode dizer Com a expressão de Thomas A informação que foi passada Foi claramente importante Com a Sarah A Sarah A sua destino Foi agora Desaportada Agora fodeu Ou fodeu Por meio ele para aqui Ó O azul Ele tá bem aqui ó Peraí Não Peraí Tá O verde rosto Tá pronto Agora ele vai levar O amarelo Agora Lá pra cima Até onde? Aqui Agora O verde Peraí Primeiro Antes do azul Vem pra cá Thomas rosa Beleza Azul feito também Beijo agora Beijo aqui ó Bem no cantinho Agora falta o Thomas vermelho agora Se ele fica Me dá cuidado Isto com o verde quase velho Então passavagia Quase A luta O RED Outro Fazeldade Um Amarelo é lá no outro canto. Aqui. Faltou alguma coisa. O vermelho. Digo, tomou só o Malware. Fui para cá, tomou o rosa. E agora? Vamos fazer para o Tomás Rossi ir para lá. Não quero ir. Tá, será que vou ter que andar com o Tomás Verde? É difícil, não? Me chile. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ali. Faze. Faze. Foi. Boa. Boa. Que maravilha. Calma, rapaziada. Calma aí. Preciso me re-hidratar. Boa. Foi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa, assim mesmo. Só tome cuidado. Checkpoint, famoso checkpoint. O que é isso? 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 Certo, aqui mesmo esquema. Que minhoca amarela foi essa, cara. E aí, eu moro tudo muito bem, mas assim, faz tudo da minha vida. Música Beleza, parou aqui. Música Beleza, fui. Música Quase que eu caí. Ah, agora eu acho que vou ter que inverter o negócio aqui. Música Fazei com o ojo lá para dar o botão. Música Maravilha. Desceu. Música 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 O que é isso? Ah tá, tem que ir, eu acho, beleza. Ah tá, tem que ir, eu acho, beleza. Ah tá, tem que ir. Ah tá, tem que ir, eu acho, beleza. Ah tá, tem que ir, eu acho, beleza. Ah tá, tem que ir, eu acho, beleza. E aí, pessoal. Vamos chegando ao fim de mais um episódio, tá? Se tu curtiu, não esquece, claro. O like vai ajudar, não curtiu? Fique à vontade, deixa o dislike. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, tem uns vídeos quase todo dia. Então é isso, valeu, falou e até a próxima. Fui!